Música Olá amigos do Portal da Ilha, estão vendo esse som? Grupo Titãs arrebentando aqui no P12 completamente lotado Acompanhe com a gente aqui, esse grande sucesso Música Às vezes fico assim, pensando No pulso, ainda pulsa Música Música Meu pai não tinha educação, mas da Ilha não era um grande coração Ganhava a vida com a cruz de suor, e mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar, todas as contas e despesas do ar Mas Deus disse, resumo do céu, com as mãos levantadas do céu Ignorando o perdão, jurei meu pai Disse boa sorte, com a mão do meu homem Enxame tudo de morte, disse, mas agora é só você E não vai adiantar Jurar vai me fazer Sofrer Música Foi demais, foi maravilhoso Quem nunca teve a chance de ver um show do Titãs, faça Porque é algo assim, emocionante Pra quem acompanha a história dessa banda maravilhosa desde o início O quarteto que acompanha a banda desde o início Deram o show, arrebentaram Paulo Migros ali, como vocês viram nas imagens Mesmo de pé, estourado, foi lá, cantou, dançou, tocou Fez de tudo um pouco É indescritível Muito obrigado por acompanhar a gente mais um vídeo aqui E até a próxima